Eita, cadê o Leonardo? Fala, Léo! Que festa, hein? Pô, Tavinho, muito bom dia a você! Leilão! A todos do canal Terra Viva, pois é! Já começamos a comemorar mais cedo também, desde o sábado, comemorando aqui os 33 anos da Estância Bahia. Legal, parabéns aí à grande parceira do nosso Terra Viva, que é a Estância Bahia. Abraço a Maurício, o capitão aí de todos vocês, e a todos vocês que são grandes parceiros do nosso Terra Viva. Vamos lá, o Pedrinho está de volta aqui a São Paulo, viu? Pedrinho, diz que agora sabe tudo de boi, tudo, tudo. Diz que vai me ensinar, vai me dar uma aula lá na Exposebu. Foi, aí, tudo bem, vai. Estou pronto. Não, ele passou um intensivão aqui, ó. É? Com o Valderir Pereira, com o nosso diretor-presidente Maurício Tonhá, também o Guilherme Tonhá, nosso diretor comercial, toda a equipe da Estância Bahia, ele passou um intensivão de uma semana aqui, e, principalmente, visitando as propriedades. A gente trouxe as informações direto do Vale do Araguaia, da região de Barra do Garça, de Água Boa, enfim, dos mais renomados criatórios do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso e também do Brasil, que ofertaram no mega leilão. Então, ele está afiado. Então, está bom. Depois você pergunta para o Maurício Tonhá, ele deve estar ouvindo. Aí ele responde já para você. Maurício, o Pedrinho fez um intensivão aí, né? Mas a gente nunca para de aprender. A gente começa indo à escola, mas a gente já nasce aprendendo coisas. E a gente nunca para de aprender. E, com certeza, burro velho sabe mais coisa que burro novo, né, Maurício? Bom dia, Tavinho. Bom dia, amigos do Brasil. Ô, Tavinho. A gente passou por bastante provação e aprendemos bastante. Mas, porra, burro velho, não. Pelo menos um pouco. Mas eu estou chamando de inteligente. O burro é inteligente, Maurício. O burro é inteligente. Não sei por que o pessoal, quando alguém não sabe alguma coisa, chama de burro. Burro inteligentíssimo. Vamos lá. Parabéns aí pelo sucesso de mais uma edição do Mega Leilão. E parabéns aí pelos 33 anos da Estância Bahia. Vocês merecem. Tá bom? Vai daí, Léo. Vamos lá, Tavinho. Nós preparamos um material especial, inclusive, para celebrarmos esses 33 anos da Estância Bahia. Também darmos o nosso testemunho dos desafios superados. E, principalmente, construir e buscar construir o legado na pecuária brasileira. Buscando a evolução dessa pecuária. E, principalmente, inovar o setor e buscar inspirar as próximas gerações. Você confere o nosso material comemorativo dos 33 anos da Estância Bahia Leilões. Faço um filme na minha cabeça. Eu imagino que, daqueles que estiveram conosco, a Jane, o César, desde os primeiros momentos da Estância Bahia. Aqueles que vieram na nossa trajetória, contribuindo, colaborando e também acreditando no nosso trabalho. É uma alegria muito grande poder continuar servindo a Deus e a pecuária brasileira. Os desafios foram muito grandes. Mas o mais importante é que nós, ao longo da nossa história, fomos contribuindo com a pecuária brasileira. E deixando um legado para você, amigo pecuarista do Brasil. Nós temos um compromisso de fazer sempre mais e melhor. E o mais importante é deixarmos para as futuras gerações os nossos valores de credibilidade, de primerismo, inovação, compromisso com a transparência, a nossa motivação, a ousadia e a atitude do dono. Servimos às pessoas, inovar e fortalecer o agronegócio brasileiro de forma sustentável. Ser líder em comercialização de bovinos no Brasil, aumentando a participação nas demais regiões. Oferecer soluções inovadoras na comercialização de bovinos, tanto de corte como de genética, com qualidade, com credibilidade, visando negócios rentáveis, confiáveis e seguros. Esta é a Estância Bahia Leilões, servindo a Deus e a pecuária brasileira. 33 anos de Estância Bahia, inovando a pecuária e inspirando gerações. E para contar um pouquinho mais dessa história, desse legado, a presença do nosso diretor-presidente Maurício Tonhasso. Maurício, antes das coisas acontecerem na realidade, ela acontece na cabeça da gente. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais desses 33 anos de história da Estância Bahia, por gentileza. Leonardo, bom dia, bom dia a você, bom dia a Tavinho, mais uma vez. Bom dia aos amigos do Brasil que nos acompanham. Realmente passa um filme na cabeça da gente. Olhar para trás, relembrando toda a nossa trajetória. 33 anos atrás, no dia 21 de abril, nós fizemos o primeiro leilão em Água Boa. Jamais imaginaríamos ou imaginávamos que pudéssemos construir uma trajetória como a que construímos. Mas, ao tempo todo, nós estávamos sonhando, trabalhando, acordando de madrugada, observando, aprendendo, ouvindo, olhando de novo, tornando ouvir, tornando aprender. Mas erramos, hein, gente? Eu vou contar uma coisa para vocês. Ninguém errou tanto quanto nós. Eu duvido. Primeiro, não sabíamos o que estávamos fazendo. Se relembrávamos da forma que a gente fazia leilão há 33 anos, ou melhor, há 33, há 30, há 25, até mesmo o primeiro mega leilão. Quanta mudança. E você tem olhado o que está acontecendo ao seu redor? Você tem olhado o que está acontecendo ao redor da sua cidade, do seu estado, do mundo, do seu negócio, da sua atividade? Você, como profissional liberal e também como produtor, quanta mudança ocorreu nestes 33 anos ou nestes últimos anos? Então, amigo que nos acompanhou, primeiro, a gratidão a todos aqueles que nos ajudaram nesta trajetória. Gratidão a todos aqueles que contribuíram de alguma forma, inclusive criticando, e quem mais, às vezes, nos ajuda é quem critica, não é quem passa a mão na cabeça. Gratidão a todos aqueles que, de alguma forma, nos estimularam, inclusive nas quedas. Quantas quedas? Eu me lembro aqui de uma frase com um certo cidadão, um certo não, um cidadão extraordinário, que já há mais de 90 anos, um certo dia eu estava fazendo um leilão em Três Lagoas, e o meu amigo Cláudio do Totó, beijão para o senhor, para toda a família, para a Leda, e o seu Cláudio me escreveu num papel assim, é nas quedas d'águas que se gera energia. Parece que ele sabia que eu estava de novo afobado, provavelmente com contas, porque iam vencer sem dinheiro, mas estava trabalhando agarrado, aquela empolgação toda, e eu falo, gente do céu, que maravilha, que história bonita, que isso aqui vai servir para a minha vida. Então, toda vez que tive alguma dificuldade, que nós tivemos, eu e a Jane, e daí os filhos, nós voltamos mais fortes, fortalecidos, primeiro com Deus, depois com a vontade de não errar, porque quando dá alguma coisa errada é porque, de alguma forma, você facilitou, ou às vezes alguma mudança bruta da economia, quantos planos nesses 33 anos, quanta confusão, quanto mercado ruim, quantas quebradeiras, quantos congelamentos de... Meu Deus, não dá nem para falar da quantidade de coisas que aconteceram na nossa trajetória. Só tem uma coisa, nunca acabou a fé e nem a vontade de vencer, e sempre tentando aprender para fazer melhor, e é isso que nos inspira, viu, Leonardo? Eu espero que você esteja conosco, para nós daqui a mais 33 anos contarmos mais uma etapa da nossa história, e que nós consigamos continuar mostrando para o amigo pecuarista brasileiro, o amigo produtor rural brasileiro, o jovem empreendedor, o jovem, o profissional do agro, o filho, o neto, as gerações futuras, que é possível, agora é possível dedicando, aprendendo, ouvindo, prestando atenção, presta atenção, como eu gosto de falar, presta atenção, menino, então, para que a gente realmente consiga cada dia fazer melhor e doar um pouco mais da gente para a vida daqueles que vivem ao nosso redor. E a missão nossa da Estância Bahia realmente é inspirar os jovens que fazem pecuária fazer melhor, os jovens que fazem agricultura fazer melhor, fazerem melhor, os jovens que transportam bovinos fazerem melhor, os jovens profissionais em todos os níveis, e aí é o que nós temos de missão para deixar aqui para esse mundo do meu Deus. Realmente é inspirando gerações, é o que nós nos sentimos neste momento, Leonardo. Perfeito, e essa comemoração, seu Maurício, transmite o orgulho, é claro que a gente sente do sucesso da Estância Bahia Leilões, mas faz com que você que nos acompanha de casa, você investidor, investidor de todo o Brasil, pecuarista, você que trabalha com agronegócio, ou cidadão que consome o agronegócio todos os dias, pelo menos três vezes ao dia, sinta orgulho do agronegócio, da pecuária brasileira também, a Estância Bahia é um exemplo da pujança do agronegócio brasileiro, e nós começamos a comemoração, já no sábado, seu Maurício, com o Mega Leilão 10.024, etapa Água Boa. Eu gostaria que o senhor trouxesse o balanço desse evento, mostrando mais uma vez essa troca, essa inversão da pecuária brasileira, já arrumando novos ares. Queria que o senhor falasse um pouquinho do evento realizado no dia 20 de abril, o Mega Leilão da Estância Bahia. É, como eu falei, há 23 anos atrás, quando nós realizamos o primeiro Mega Leilão em Água Boa, em 2001, quando completávamos 10 anos, fizemos lá um leilão que naquele momento imaginávamos vender 10 mil animais, e naquele momento já vendemos 12.800. E agora, ao fazermos o Mega Leilão 10.024, para nós é motivo primeiro de alegria e de muita honra, né? E gratidão a Deus e a vocês que acreditam na gente, tem aqueles que fazem negócio, tem aqueles que apenas rezam, que oram, que pedem, que torcem, né? Todos vocês foram muito importantes na nossa trajetória. E o que nós nos preocupamos é todos os dias estarmos melhorando, melhorando os processos, a partir do manejo dos nossos profissionais que vão nas fazendas dos senhores, nos preocupando com o bem-estar das pessoas que vivem nas propriedades, nos preocupando em dar bons exemplos daqueles que fazem direito, que fazem bem feito e que oferem naturalmente, que colhem um resultado melhor, porque nós vendemos animais de todos os níveis, mas aqueles que fazem bem feito são aqueles com os quais nós devemos uma grande referência, porque eles passam a ser pessoas, produtores, criadores, invernistas, recriadores, profissionais, em todos os sentidos, que devem nos inspirar, para que realmente aqueles que talvez ainda não estão fazendo tão bem feito, ou estão vendo só as dificuldades, porque tem dificuldades, todos nós temos dificuldades, todos nós somos provados em todos os momentos da nossa vida, mas não vale a pena viver, se não viver com gratidão a Deus e tentando fazer melhor. Então, eu vejo de vez em quando, com muita preocupação, amigos produtores, criadores, a nossa atividade, a nossa atividade está muito... Não, aí fala para a mulher, não, não pode trocar, porque está muito... Aí fala para o filho, não, não pode fazer isso, porque está... Gente, você acha que algum filho, alguma filha, algum sucessor seu vai querer ficar contigo, ou ficar fazendo o que você faz, se você ficar o tempo todo falando só que está ruim? Por que você não tem a gratidão? Experimenta ter gratidão a Deus, e agradecer a Deus pelo dia, pela chuva, até pelo sol que precisa depois da chuva, pela oportunidade de fazer o que a gente faz. Não tem nada mais gratificante do que ser produtor de alimentos. E é o papel do produtor de bezerro, do que recria, do que engorda, do que... E todos os profissionais. Então, eu acho que este mega leilão, um mega leilão, e os 33 anos da Estância, nós dedicamos a quem faz bem feito, quem tem amor, e que externa esse amor para os seus, e que assim consegue colocar os seus na mesma trajetória que Deus nos trouxe até aqui, Leonardo. Senhor Maurício, nós agradecemos a participação do senhor aqui, e mais do que isso, agradecemos lá atrás, 33 anos atrás, ter dado o start a essa empresa, que hoje é o nosso orgulho, eu acredito que eu posso falar por todos da equipe da Estância Bahia, o quanto nos sentimos gratos, inspirados e orgulhosos de fazer parte da família Estância Bahia Leilões. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos os amigos, homens e mulheres de Botini, do Brasil. Davinho, esse foi o nosso caso. Hoje nós agradecemos também o Canal Terra Viva, pela longa data da parceria, voltamos com você em São Paulo, e nós voltamos aqui amanhã também para falar, é claro, da agenda de leilões da Estância Bahia. Um forte abraço, viu? Muito obrigado.